Para mim é uma emoção muito grande estar aqui, especialmente porque como governador nós teríamos a obrigação de oferecer melhores condições à Brigada Militar e à própria Polícia Civil. Espero que ainda durante o ano, neste ano, nós consigamos pelo menos minimizar esse processo e criar algumas condições que possam, evidentemente, dar melhores condições de atuação. Mas a emoção para mim é, nesses 178 anos da Brigada Militar, ter conhecido uma instituição e uma organização que não é apenas um orgulho para o nosso Rio Grande, é um orgulho para o país inteiro, a nossa Brigada Militar. Eu queria dizer que esse também é um ato que, para mim, me representa muito, porque quando a Brigada fez 150 anos, eu recebi um troféu das mãos do então comandante da Brigada Militar, Coronel Jerônimo Braga, o troféu amigo da Brigada Militar. Espero não ter perdido essa amizade, mesmo sendo governador. Viu, Fortunato? E, mas eu acho que o ato de hoje é um ato de reafirmação. Reafirmar o papel do Estado na defesa da sociedade. Nós reafirmamos a importância das nossas forças policiais para essa tarefa. Muitas vezes o Estado é apenas uma instituição jurídica e que, às vezes, até o cidadão tem dificuldade de sentir a sua presença ou a sua existência. O Rio Grande do Sul se orgulha da nossa Brigada como instituição e se orgulha também dos brigadianos, das brigadianas que, dia a dia, estão na rua combatendo o crime e defendendo a sociedade. Eu estou aqui como governador, tenho certeza, em nome da sociedade gaúcha, para reafirmar o nosso apoio à Brigada, ao seu comando, ao comando da segurança pública e a todas as equipes da área. Tenho muito respeito e muita solidariedade por quem decidiu dedicar a vida à proteção do outro, colocando em risco a sua própria vida. E quando esse respeito que nós temos e essa solidariedade é evidente que são extensivos a todos os familiares dos brigadianos, daqueles que hoje foram homenageados, daqueles que logo aqui mais adiante serão novamente homenageados, ou de toda a corporação, inclusive daqueles que entregaram a própria vida no exercício de uma das grandes missões que uma determinada que toda organização tem, como é a Brigada Militar. Contem sempre com a nossa estima, com a nossa consideração e, se for possível, também com a nossa ajuda. e dizer ainda que esse papel da Brigada, que ele continue sempre sendo exercido da mesma forma, sempre dentro do que preveia a lei, procurando aprimorar as técnicas e os métodos de atuação. Eu acredito que tanto os familiares quanto cada um individualmente, como pessoa como integrante da Brigada Militar deve se sentir muito orgulhoso porque com todas as dificuldades com todos os desafios todos cumprem um grande papel. E esse papel tem que ser reconhecido por todos nós. E quando se faz uma homenagem como esta que está sendo feita no dia de hoje eu tenho certeza que ela representa um estímulo para todos e ajuda na elevação da autoestima de cada um que cumpre esse papel na defesa da nossa sociedade. Ao Estado, evidentemente, cabe a todos nós ajudar para enfrentarmos a violência e, diante do crime, o combate muitas vezes se faz necessário, mas o maior legado da Brigada deve ser sempre a divulgação da cultura da paz. Como a maioria da Brigada nos está nos ajudando a construir nas escolas estaduais a cultura da não violência através das comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar. E educando as pessoas para que a violência não se torne uma coisa banal e às vezes considerada por todos nós natural. Não depende é unicamente do Estado, nem da Brigada Militar, nem da Polícia Civil, nem das organizações todas da área de segurança, mas a sociedade também tem que nos ajudar e se unir para podermos oferecer melhores condições a essa atividade. que também é importante na construção daquela dedicação para a construção educativa da cultura da paz e da não violência. Mas também da proximidade comunitária, como a Brigada sempre tem no seu lema. E se sabe que a comunidade apoia e sempre confia na atividade da Brigada Militar. Acredito também que a lealdade ao que é correto, ao que é justo e ao que é possível, ao que é legal e ao que é responsável por se fazer. Sigam firmes todos os brigadianos e brigadianas do Rio Grande do Sul, a todos que fazem segurança. Sigam firmes nossa valorosa Brigada Militar. A sociedade gaúcha é imensamente grata a vocês. Muito obrigado.